Na biologia tudo parece legal, mas um assunto marcante é o ciclo menstrual. Este ciclo tem início com muita incomodação, pois a fase inicial é a tal menstruação. Quer saber um pouco mais sobre ciclo menstrual? Sim! Quer conhecer este rap totalmente? Então fique comigo, professor Dedé, aqui da equipe Dasculos, que no final deste vídeo você vai cantar comigo o Rap Menstrual. É isso aí, galera! Vamos chegando! A aula de hoje nós vamos falar sobre controle hormonal feminino. Viva o ciclo menstrual! Assunto forte no seu vestibular. Assunto forte para o Enem. Bem, então você que está na caminhada, vem comigo, vamos aprender um pouco sobre ciclo menstrual e principalmente a atuação dos hormônios FSH, LH e estrógeno, também progesterona. Mas antes, vamos dar uma passada aqui em dois conceitos muito importantes quando nós falamos em ciclo menstrual. Primeiro, menarca. Opa! Menarca marca para nós a primeira menstruação. Menopausa. Opa! Vai marcar aí a última menstruação, a última ovulação. Então, diferença entre menarca e menopausa. E o Thoim Dabi trouxe para vocês aqui um útero, um esquema de útero, mostrando para nós o ovário e também o útero. Por que isso, pessoal? Porque o ciclo feminino, o ciclo menstrual, nós podemos dividi-los em ciclo ovariano e ciclo uterino. Vamos lá então, nos slides, a gente vai visualizar melhor tudo isso que nós estamos tratando. Olha só, então o nosso foco hoje é nada mais, nada menos do que o ciclo hormonal, o ciclo reprodutivo feminino. Mas antes, você sabe também uma diferença entre ciclo menstrual e ciclo estral? Ou ciclos menstruais versus ciclos estrais? Não! Olha só, pessoal. Apenas os seres humanos e alguns primatas apresentam ciclos menstruais, que é o foco da nossa videoaula. Agora, outros mamíferos, você pega, por exemplo, bovinos, equinos, podemos pegar os cães, gatos, ovelhas. A maioria dos mamíferos apresentam um ciclo chamado de ciclo estral. Estro ou cio. Você já deve ter ouvido falar que apenas a fêmea, ela é receptiva ao macho no cio. Quando ela estiver no cio, nesse período chamado de estro, é que ela acasala, que ela permite que ocorra, então, o acasalamento. Antes disso, não há a receptividade da fêmea pelo macho. E estro quer dizer paixão. Então, só naquele momento forte é que a fêmea, na maioria dos mamíferos, vão aceitar os machos. Beleza? Então, nós vamos falar sobre ciclos menstruais. Olha só. Nós temos dois ciclos associados nas mulheres. Um ciclo chamado de ciclo uterino e ciclo ovariano. Ciclo uterino, o próprio nome já diz, vai estar ligado ao útero. E ciclo ovariano vai estar ligado aos ovários. Tá bom? Muito importante esta anotação. E também, nós temos aí, vamos começar com o ciclo ovariano. O ciclo ovariano, pessoal, ele é dividido em três fases. Nós temos aí a fase folicular, primeira fase, a ovulação e a fase lútea. Então, você que está aí, ó, garrado, foco no Enem, façam aí as anotações. O ciclo ovariano, ele divide em fase folicular, a ovulação, como também a fase lútea. O que nós podemos dizer de importante com relação a estas fases? Na fase folicular, nós vamos ter o amadurecimento do folículo ovariano. Nós sabemos que o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Beleza? Anote aí. O primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia da menstruação. Beleza? E o que vai acontecer, então? Cada ciclo, um folículo ovariano amadurece. Chega na sua fase madura, na sua fase de maturação. E esta fase folicular, ela está a cargo de um hormônio chamado FSH. Hormônio folículo estimulante. Hormônio este produzido pela adenohipófise. E a adenohipófise foi estimulada por um hormônio produzido pelo hipotálamo. Já, já nós vamos ver esse mecanismo de retroalimentação. Então, o hormônio folículo estimulante vai estimular o amadurecimento do folículo ovariano. Daí o nome de fase folicular. À medida que o folículo amadurece, ele vai produzir estrógeno. Beleza? Já, já nós vamos ver as relações desses hormônios. Chegamos próximo à ovulação e vai ser liberado um hormônio, secretado um hormônio chamado LH. Hormônio luteinizante. No décimo quarto dia do ciclo, nós temos o pico do LH, do hormônio luteinizante. E o que que isso acarreta, professor Dedé? É, opa, anote aí, acarreta nada mais do que o rompimento do folículo maduro e a ovulação. A saída do ovócito secundário para ser fecundado, para ser fertilizado. Então, veja, o FSH, o hormônio folículo estimulante, estimula o amadurecimento do folículo ovariano. O LH desencadeia a ovulação. E após ovulação, forma-se o chamado corpo lúteo. Corpo lúteo, daí a fase chamada de lútea. Corpo lúteo ou corpo amarelo, que vai produzir progesterona e também estradiol ou estrógeno. Então, ciclo ovariano, fase folicular, ovulação e fase lútea. Muito bem, o ciclo ovariano também chama atenção para esse slide. Vem cá, olha só, a fase folicular, nós temos então o folículo em desenvolvimento. Muito bem, à medida que esse folículo amadurece, ele vai também produzir estrógeno. Aí nós temos o processo da ovulação, que é a segunda etapa do ciclo ovariano. A ovulação é a saída do ovócito secundário para ser fecundado. E aí o que sobra do folículo por ação do hormônio LH se transforma no corpo lúteo ou corpo amarelo, que vai ser responsável pela produção de progesterona e também de estrógeno. E com, se não houver a fecundação, esse corpo lúteo ou corpo amarelo, ele regride, formando o que nós chamamos de corpo albicans. E aí um novo ciclo vai reiniciar, beleza? Então falamos do ciclo ovariano. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora passamos para o ciclo uterino, que vai acontecer onde? No útero, pessoal. O útero sofre grandes modificações durante o ciclo menstrual. Uma das modificações importantíssimas é o desenvolvimento, o espessamento do endométrio, a camada mais interna do útero. E o espessamento do endométrio ocorre devido à participação de dois hormônios, estrógeno e progesterona. Observe que na fase, no ciclo ovariano, nós falamos em FSH, hormônio folículo estimulante, e falamos em LH, hormônio luteinizante, dois hormônios produzidos pela adenohipófise, beleza? Sob o controle do hipotálamo. No ciclo ovariano, no ciclo uterino, olha o que nós temos. Nós temos as fases de menstruação, a fase de crescimento, a ovulação por volta do 14º dia, a fase de secreção e novamente a menstruação. O ciclo menstrual normal, ele tem em torno de 28 dias. O ciclo regular é um ciclo normalmente de 28 dias. E aqui nós vamos comparar o ciclo ovariano com o ciclo uterino. Então veja, o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Está aqui? Muito bem. Acabou a menstruação, que é a descamação do endométrio, porque o útero estava preparando-se para uma futura gestação que não ocorreu. Então aí a descamação do endométrio. Certinho, pessoal? Então, logo em seguida nós temos o endométrio iniciando um processo de espessamento. Esse espessamento ocorre pela atuação do estrógeno produzido pelos ovários. O estrógeno vai produzindo, o ovário vai produzindo estrógeno e aí o endométrio vai espessando-se. No décimo quarto dia do ciclo ocorre a ovulação, beleza? Que é a segunda fase do ciclo ovariano. E a formação do corpo lúteo. E o corpo lúteo, ou corpo amarelo, vai produzir estrógeno e progesterona. Progesterona intensifica o espessamento do endométrio, aumenta o aporte de sangue, ou seja, a vascularização, a formação de glândulas armazenadoras de glicogênio. Então nós falamos que o hormônio progesterona, ele intensifica o espessamento do endométrio, beleza? Que é a fase secretora. Então nós temos a fase de crescimento, a fase de crescimento ela é também chamada de fase proliferativa. E ela bate com a fase de fase folicular. Guarde bem isso. A fase proliferativa do ciclo uterino, ela bate, ela é coordenada juntamente com a fase folicular. A fase secretora, ela é coordenada com a fase lútea. Olha só pra você ver, com a fase lútea, formação do corpo lúteo ou corpo amarelo. Então essa relação ela é muito importante para nós, tá bom? Em conjunto, veja só, fase folicular, fase proliferativa, fase lútea, fase secretora, porque nós temos a secreção, a produção de estrógeno e progesterona após a ovulação numa concentração, vamos dizer assim, maior. Depois nós temos aqui um esquema mostrando para nós os hormônios atuantes neste ciclo menstrual. Por isso nós falamos, controle hormonal feminino, viva o ciclo menstrual. Olha só, a medida, nós temos o FSH e o LH, são dois hormônios gonadotróficos. São hormônios que vão estimular as gônadas, no caso aqui os ovários, beleza? O FSH e LH são dois hormônios produzidos pela adeno hipófise, são chamados de hormônios gonadotróficos. Eles vão estimular as gônadas, no caso aqui estamos falando dos ovários, beleza? Observe que no décimo quarto dia nós temos a ovulação. A ovulação, ela bate com a maior concentração de LH. E observe que após a fase ovulatória, ovulação, eu tenho um aumento na concentração de progesterona. Então é muito simples, deixe que você guarde que após a ovulação, o hormônio que vai estar em maior concentração vai ser o hormônio progesterona, produzido pelo corpo lúteo. E lembrando que estrogênio e progesterona são hormônios produzidos pelos ovários. Repito, estrogênio e progesterona são hormônios produzidos pelos ovários. E aí nós temos a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. Isso aí caracteriza o ciclo ovariano. Bom, foco neste gráfico aqui, que é um gráfico que cai demais nos vestibulares. E aqui eu caracterizo um gráfico em que não houve fecundação, porque os níveis dos hormônios no final do ciclo é semelhante ao início do ciclo. Então com esse gráfico eu posso afirmar que não houve a fecundação. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí nós chegamos num aviso muito importante. Vamos fazer essa relação. Então, a fase folicular do ciclo ovariano é coordenada com a fase proliferativa do ciclo uterino, como eu disse para vocês anteriormente. Fase folicular, FSH, beleza? Com a fase proliferativa, estrógeno. A fase lútea do ciclo ovariano, hormônio LH, é coordenada com a fase secretora do ciclo uterino, ou seja, uma maior produção, liberação de estrógeno e principalmente progesterona. O aumento de progesterona ocorre após ovulação devido à formação do corpo lúteo. Não podemos perder esse raciocínio. E aí nós podemos aqui, mais uma vez, comparar tudo isso, né? O ciclo uterino com o ciclo ovariano. E o processo chamado de retroalimentação, que é muito importante. Olha só. O hipotálamo produz o hormônio regulador dos hormônios gonadotróficos. Então, o hipotálamo regula a hipófise anterior por meio do GNRH, hormônio regulador do hormônio gonadotrófico. A hipófise, então, produz LH e FSH, hormônios gonadotróficos. Hormônios estes que atuam nos ovários, beleza? Ao atuar no ovário, produz, então, progesterona e estrógeno, hormônios ovarianos, beleza? E esses hormônios, progesterona e estrógeno, atuam onde? No útero. Daí o ciclo uterino. O espessamento do endométrio, preparando o útero para uma possível gestação. Caso não haja a fecundação, há a descamação do endométrio, processo chamado de menstruação. Nós temos aqui um feedback positivo nos dias anteriores à ovulação. Mas nós observamos um feedback negativo em grande parte do ciclo, principalmente ocasionado pelos hormônios progesterona e estrógeno, que inibem o hipotálamo e a hipófise, a secretarem FSH e LH. Por isso que, quando eu tenho uma queda nos níveis de estrógeno e progesterona, a hipófise e o hipotálamo que estavam inibidos, voltam a secretar os seus hormônios e um novo ciclo é reiniciado. Então, a retroalimentação ou o feedback está aí presente nesse controle hormonal dentro do ciclo menstrual, no ciclo feminino. Beleza? E aí, agora nós vamos terminar a nossa paródia. É, paródia de biologia chamada aí o RAP menstrual. Quer guardar tudo isso que nós falamos? Qual hormônio? Onde atua? O que faz? Acompanhe comigo o RAP menstrual com o professor Dedé, aqui do Daskalos. Vamos lá! Na biologia, tudo parece legal, mas um assunto marcante é o ciclo menstrual. Esse ciclo tem início com muita incomodação, pois a fase inicial é a tal menstruação. A hipófise é uma glândula com função muito marcante, pois secreta é FSH e hormônio luteinizante. O hormônio FSH vai no fólico atuar, promovendo o crescimento para estrógeno secretar. O hormônio LH chega sem enrolação e no 14º dia provocar ovulação, com o corpo amarelo que acabou de formar, secretar progesterona e o endométrio espessar. A fecundação não ocorre nem no útero e na vagina, ela vai ocorrer lá na tuba uterina. A fecundação não ocorre nem no útero e nem na vagina, ela vai ocorrer lá na tuba uterina. É isso aí, pessoal. Rap menstrual aqui do professor Dedé. Guarde bem esse rap, assista essa videoaula, beleza? E ó, se você gostou, deixe o seu like. E se você ainda não inscreveu no nosso canal, vai lá, inscreva-se, beleza? Ative o sininho de notificação, porque nós aqui do Dascalus pensamos muito na sua aprovação. Então vai lá, ó, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça, aqui é Dascalus, valeu, pessoal, bons estudos, até!